Fala pessoal, vídeo novo aqui no canal pra você que tem Roku Express, tá? Ou a sua TV já veio com o sistema Roku. Essa aqui não tem, mas eu uso o aparelhinho. Esse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês aí, vou mostrar a vocês um aplicativo totalmente de graça, tá pessoal? Que tem aí, ó, filmes, séries, tudo de graça, funcional, perfeitamente, tá? Totalmente de graça. Eu vou aqui nos canais, ó, canais fechados, canais abertos, tá vendo? Tem canal fechado, pessoal, ó. Canal aberto aqui, ó, vou mostrar a vocês como é que funciona, perfeitamente. Só escolher, ó, SBT, tá? A internet aqui tá bem lenta, mas ó, como é que abre, perfeitamente, qualidade incrível. Abre qualquer canal aqui, Record, SNN, vou abrir canal fechado aqui, pessoal, ó. Canal de TV fechado pra vocês, ó. Não paga nada, não é lista que você tem que pagar, que tem que contratar com ninguém aí, tá pessoal? É, canal, ó, vários canais fechados, TNT, Space, Discovery. Vou abrir aqui o Discovery Kids pra vocês, ó. Discovery Kids totalmente de graça, pessoal. E olha que a internet não tá boa aqui, mas você pode ver que não demora pra abrir e quando abre, abre com uma qualidade muito boa. Então, eu já vou falar pra vocês aqui o aplicativo, qual que é. Ó, filmes, pessoal, ó. Filmes gratuitos. Filmes gratuitos. Altíssima qualidade. É, esse aplicativo aqui no Hulk Express. Só você baixar. Aí, já abriu o filme, ó. Filmes gratuitos. Só você baixar. E aqui, pessoal, ó. É na imagem essa aqui, ó. A tela do aplicativo. A imagem do aplicativo. Só baixar. E isso aí. Se você gostou dessa dica, se inscreve no canal. Curte o vídeo, comenta alguma coisa aí. Porque isso aí é dica boa, gratuita. Pra você aí. Não é qualquer um que passa essas dicas, não. Valeu, pessoal. Se inscreve aí no canal. O canal tá começando. Tem muita dica boa aí sobre Hulk Express também. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.